Você come cuscuz? Será que o diabético pode comer cuscuz? Será que é uma boa escolha ou é uma péssima escolha? E qual é o grande erro ao comer cuscuz? Nesse vídeo, eu vou te falar sobre essa comida tão frequente, não só no Brasil, mas no mundo, que é o cuscuz. Do que o cuscuz é feito? Ele pode ser feito de arroz, de trigo ou de milho. Esse último, o de milho, é o mais frequente aqui no Brasil. Disparado, de longe, é o mais frequente. E qual é a composição dele? Para você entender se ele é bom ou se ele é ruim para diabéticos. Para o café da manhã do diabético, por exemplo, a cada 100 gramas de cuscuz, de milho, nós temos 25 gramas de carboidrato, que é uma quantidade considerada alta. Mais do que 20 gramas por porção, nós consideramos que um alimento, não é uma porção, tem uma carga glicêmica, uma quantidade de carboidratos alta. O que os carboidratos vão fazer? Você vai fazer a digestão e eles vão aumentar o seu açúcar no sangue. Esse é um dos fatores que nós consideramos, a quantidade de carboidratos. Então, a cada 100 gramas, nós temos 25. Se você comer uma porção média, que é em torno de 200 até 250 gramas, você vai ter aí mais de 50 gramas de açúcar, de carboidratos. E agora, a outra coisa importante, que é o índice glicêmico. Quanto que esse carboidrato vai aumentar o seu açúcar no sangue? Como ele vem do milho, ele tem um índice glicêmico considerado moderado. Alguns estudos colocam que esse índice glicêmico é considerado alto. Mas a maioria gira em torno de 65 até 70. Maior do que 70 seria alto. Então, é um ponto também que fala contra o cuscuz. Se você considerar e comparar com outros tipos de açúcares, de carboidratos, você vai ver que o índice glicêmico do cuscuz é bem alto. Se você comparar, por exemplo, com o carboidrato da laranja com bagaço, fica em torno de 40. Do carboidrato da goiaba, fica em torno de 25. 20, 25. Do abacate, em torno de 20. Se você colocar aqui o cuscuz que vem do milho, ele tem ali cerca de 65, 70. Alguns estudos colocam que é até maior. Mas vamos considerar essa média. Comparando até com outras frutas, ele tem um índice glicêmico bem maior. Que é uma coisa também que fala contra. Isso faz ser uma boa escolha? É o cuscuz ser bom? Não, o cuscuz não é uma boa escolha para diabéticos. Logo de manhã, por exemplo. Ah, mas é totalmente proibido? Também não. Nós sabemos que no diabetes não tem nenhum alimento que é totalmente proibido, que vai fazer muito mal para o diabetes. Agora, se você escolher o cuscuz, você até pode comer se você gostar muito. Mas você tem que saber que vai ser um alimento que vai aumentar mais os níveis de açúcar no sangue. Se você estiver cuidando, vai fazer uma substituição. Você vai ter que deixar de comer outras coisas. Ou então substituir. O próprio cuscuz vai ser uma melhor opção. E eu falei sobre os erros de quem come cuscuz. São dois. O primeiro erro é que você coloca muita manteiga. E aí sim você aumenta muito a quantidade de gorduras. No curtíssimo prazo, você vai alterar essa absorção. Vai ser uma absorção mais lenta. Só que vai aumentar muito a quantidade de calorias e de gorduras. Inclusive gorduras saturadas. Vai aumentar o seu colesterol. E a longo prazo, vem esse excesso de manteiga. Às vezes a pessoa coloca 3, 4 colheres de manteiga. Uma porção de cuscuz. É muito. Vai ter todo aquele processo de aumentar a resistência à insulina. Que para o diabético é péssimo a longo prazo. Tá bom? Então o primeiro erro é colocar muita manteiga. Se você até puder evitar manteiga, faz uma receita sem manteiga. Vai ser bom para a sua saúde. Também para o diabetes. O segundo erro é achar que se você colocar chia, linhaça ou farelo de aveia, você está fazendo o cuscuz, um alimento bom para diabéticos. Quando você coloca alguma fibra, você está melhorando sim o índice glicêmico. Mas a quantidade de carboidratos, quantidade de açúcar que tem, ela não muda. Muito pelo contrário. Você até aumenta um pouco se você colocar aveia, por exemplo. Então você não está fazendo do cuscuz um alimento excelente. É diferente se você colocar chia no abacate. Que tem menos carboidratos e menos, é um índice glicêmico menor. Aí sim você está fazendo um alimento muito bom para quem tem diabetes. Agora, você achar que está fazendo uma grande escolha, adicionando fibras no cuscuz e aí está liberado? Hum, esse é um dos erros que eu vejo na prática. De 0 a 10, que nota você dá para esse vídeo? Se for 10, eu faço mais vídeos como esse. Também coloca qual cidade você está falando. Eu falo de Porto Alegre. Aqui nós não comemos muito cuscuz. Você fala de qual cidade? Você come todos os dias cuscuz ou toda semana? Escreve nos comentários. Eu sei que o pessoal do Nordeste come muito. Vocês viram que eu falei que o cuscuz não era uma boa opção para diabéticos. Você quer saber as melhores opções de café da manhã? Teve um vídeo que eu falei sobre isso. Falei sobre as melhores e também comentei sobre as piores. Você vai entender melhor como isso funciona e vai fazer escolhas mais sábias se você for diabético. Nesse vídeo aqui, você encontra essas informações. Um abraço. Até a próxima.